Um poema que é o epigrama número 2 do livro Viagem, um poema que eu gostava de declamar. És precária e veloz, felicidade, custas a vir, e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir se inventaram as horas. Felicidade, és coisa estranha e dolorosa, fizeste para sempre o mundo ficar triste, porque num dia se vê que todas as horas passam, e um tempo despovoado e profundo persiste. Legenda por Sônia Ruberti